Cara, é um projeto que eu venho com a LA Sports, que fez uma força muito grande para me trazer para cá. Estou feliz, a direção fez também uma força muito grande para mim estar aqui. E estou no objetivo de botar o time na Série B e depois na Série A, como sempre fiz em vários clubes que passei. E aqui chegou um guerreiro que vai ajudar muito o Figueirense e pode ter certeza que ano que vem a gente vai ter alegria. Estou muito bem, se ele precisar para mim jogar esse jogo já estou bem para ajudar o Figueirense. O S joguei várias vezes contra eles, um time difícil de jogar, mas eu tenho certeza que a gente trabalhando bastante aí com o professor Jorginho, que é um grande treinador, a gente vai fazer um grande jogo lá e vai sair com a vitória. E aí E aí